Logo depois da tomada de poder que aconteceu no Rio de Janeiro, foi instituído um governo provisório liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Para o mestre em história, Irã Conceição, a proclamação foi um golpe de uma minoria escravocrata liderado por militares, onde o que menos existiu foi a participação popular. O 15 de novembro, na verdade, ele foi mais uma tentativa de mudança, mas que, na real, ela não aconteceu. Então, Dom Pedro II cai, vai ter um processo de saída do Itamio Imperador para um processo de início de um pseudo período republicano, onde no frigir dos ovos, quem assume são os militares. A intenção, a princípio, era estabelecer algo referente à mudança, e a mudança onde a população teria acesso ao que antes, devido à crise que o Brasil já estava passando, pós-guerra do Paraguai, o aumento da dívida para com os ingleses, a questão religiosa, a questão militar e a questão dos estrangeiros, e depois vai aparecer a questão da classe média, esses grupos, eles vão começar a se articular em prol de uma tomada de poder, onde eles estavam buscando seus próprios privilégios. A Bahia teve grande importância nesse período de transição entre a monarquia e o novo regime. Aqui em Salvador, a Faculdade Baiana de Medicina se destaca por atos políticos e encontros com diversos intelectuais. A instituição tem tanta relevância que a praça onde ela está localizada, depois da tomada de poder, passou a se chamar 15 de novembro, hoje, nos dias atuais, mais conhecida por terreiro de Jesus. E ao longo do tempo, esse local vai se tornar de grande efervescência contra o império, principalmente porque aqueles oriundos dessa universidade, eles também são filhos netos de pessoas que eram da classe de aristocratas. Então, essa aristocracia local vai ser a responsável, essa aristocracia local a princípio, rural, e depois ela vai se tornar uma classe comercial, propriamente dita, até pela questão do porto de Salvador, que apesar de já estar passando por um período de extrema turbulência, mas ainda assim era um dos principais do Brasil, essa elite vai começar também a simpatizar com esses ideais. Em 2018, 129 anos depois, o tema ainda é bem atual, principalmente em relação à política. Nas ruas, muita gente inconformada com a situação do país. Há os que contestam e garantem que não tem o que comemorar neste 15 de novembro. Acho que não tem nada, aqui eu não estou vendo nada para comemorar. Eu não estou vendo nada. Ninguém faz nada para melhorar. Para mim, eu já vi o 15 de novembro de uma repercussão muito mais bonita do que hoje, né? Porque hoje nós estamos na democracia, né? Mas eu já vi o 15 de novembro ser respeitado quando era a ditadura militar. É a proclamação da república. Antigamente, que tinha as eleições, a gente votava aqui em novembro. Hoje já mudaram tudo, né? A gente hoje não sabe mais qual é a importância tão grande que era essa data aqui de novembro. Mas para quem é patriota, prevalece o gostinho de esperança. Para nós brasileiros, a importância da proclamação da república foi o desmembramento de ser colônia, né? De ter a nossa própria identidade. Isso é importante demais. Infelizmente, estamos nessa lama que é a nossa política hoje, mas nós somos guerreiros, nós brasileiros somos fortes. E a gente vai passar por essa fase e conseguir mudar o nosso Brasil para melhor. Seja um palho de luz, três dobrados, sonha na cantidão destes céus. Este canto rebelde o passado, bem-revidos mais topes na terra. Então, vamos lá.